Centro de Educação Especial... Não, Centro de Educação... É especial. Centro de Educação Especial... Raio de Luz. Centro de Educação Especial, Raio de Luz. Muita gente não tem conhecimento sobre qual é esse lugar. E quando se fala em APAI, as pessoas falam APAI. Eu conheço, mas saiba que é o mesmo lugar. Estamos aqui com o professor Rogério, professor de Eldorado, trabalha na APAI, proprietário da Academia Esportes, entre mil e uma utilidades, professor. E sábado ele esteve trabalhando com as crianças, com o rapaziada, com a garotada da Leão Dourado. Foi um trabalho muito bonito. Isso mesmo. Bom dia a todos. Nós estivemos lá na seletiva, foi uma Olimpíada Regional das APAI, que foi organizada aqui na cidade de Eldorado. E a APAI aqui de Mundo Novo teve a sua participação com nossos alunos atletas. Nós estivemos lá na oportunidade as APAI de Guatemi, Naviraí, Mundo Novo e Eldorado. Nós pertencemos à nona região. A região aqui de Naviraí é a nona região. São divididos em 12 regiões aqui no estado do Mato Grosso do Sul. E nós tivemos então a nossa seletiva regional, que dá a classificatória para as Olimpíadas Estadual, que vai acontecer em Campo Grande no mês de agosto. Chegar, por exemplo, levar a garotada daqui para a Estadual já é uma vitória. Porque você levar um garoto especial desse para lá, eles ficam muito felizes. E caso consiga levar um, dois, três, quatro, cinco, para a nacional vai ser uma vitória e tanto. Com certeza. A Federação das APAI do Brasil, eles organizam a cada quatro anos esse evento esportivo, dando para esses alunos uma oportunidade deles ter também, através de várias modalidades esportivas, eles ter essa oportunidade de estar participando desses jogos. É muito importante para eles, desenvolvimento também deles. Eles têm a oportunidade de conhecer novas regiões, outros locais, culturalmente também. Então é muito importante aqui para nós também, do interior, estar participando. Quem sabe também ter um representante também na Olimpíadas Nacional. Teve em torno de oito, nove, dez alunos daqui que vão representar Mundo Novo, entre essas Mundo Novo, não, porque é a nona região, é a nona região, mas com o nome de Mundo Novo no estado do Mato Grosso do Sul. Isso, na oportunidade nós tivemos ali as provas de atletismo, no qual classificamos cinco alunos aqui de Mundo Novo, só no atletismo. E no futsal, nós tivemos na Viraí como campeão, Mundo Novo ficou em segundo lugar, e assim também alguns alunos nossos do futsal irão compor então a delegação, a nona região que irá representar lá em Campo Grande, no mês de agosto, nas Olimpíadas Estadual. Aqui ao meu lado as meninas, ao lado direito as meninas, ao lado esquerdo os garotos. Dá para ver então que elas também tiveram participação. Isso, nós tivemos ali na oportunidade, a aluna Juliana, nós tivemos ali também a Elaine, que foi classificada ali nas provas de atletismo. Aí nós temos algumas que vão representar, além do atletismo, na modalidade de futsal feminino, vai compor também a nona região para participar no futsal feminino, como os meninos também. Vamos continuar essa matéria aqui, mas eu quero dizer para vocês, quem quiser ver a matéria completa, entra no nosso site www.tvsobrimms.com.br ou acesse o nosso YouTube, TV Sobrinho MS, tá bom? Professor, o trabalho que vocês fazem aqui é magnífico. Tem fisioterapia, tem esportes, tudo que vocês fazem aqui é em prol das crianças. Com certeza, esse é o papel mais importante. São eles, a escola, a estrutura é importante também, mas a ênfase maior é nos nossos alunos. Dá prioridade, tudo na parte da arte, na parte da educação física, com a questão da fisioterapia, assistente social, psicólogo. Então, são multi-atividades, né, que eles passam durante a semana, que eles vão se desenvolvendo. A questão da arte também é muito importante, aqui também, para o desenvolvimento deles, né. E tudo isso aí é um conjunto, né, que faz com que eles também se interajam, né, aprendam e também dão um conhecimento maior, assim, no desenvolvimento deles, né. O desenvolvimento deles é fora do comum. Se chegam aqui cru, por exemplo, com o tempo eles vão aprendendo mais e mais e mais. Certeza. Nesse tempo queremos agradecer também ao presidente, Carlos Molina, que dá o apoio, né, para que nós, até o deslocamento, até na cidade de Adorá, que nós tivemos agora, a diretora Isabel Molina, né, que está dando suporte, tanto a parte da diretoria, como a parte da coordenação, e do presidente, da equipe toda, né, que se envolve, os professores também que trabalham, trabalham com eles, os professores regentes de sala, cada um tem seu papel aqui de importância, né, para que a gente consiga, né, fazer o melhor para esses alunos. Professor, isso ajuda eles também, eles trabalham também, um tem que aguar isso, outro tem que aguar aquilo, também tem responsabilidades. Exato. Não só além do que a gente está dando ênfase aqui na questão esportiva, mas eles têm toda uma rotina semanal, chegando aqui, eles têm já as suas tarefas, né, que eles devem fazer, parte de, tanta parte, até a parte de culinária também, tem alguns que participam, a parte da horta, que cuidam da horta, né, a questão do artesanato, então, é multiatividade que eles têm aqui, né, além da questão pedagógica também, que os professores das salas, as professoras pedagogas que trabalham a questão também do desenvolvimento intelectual deles, né, através das atividades, da rotina que eles têm durante a semana, que é muito bacana. Então, você fica o convite aí, né, para a população que ainda não conhece, a nossa escola, pode estar nos visitando aqui. O senhor tirou as palavras da minha boca. Antes de eu falar para o senhor, faça o convite aí, o senhor já fez o convite, mas reforça, reforça aí, porque fala quais horários que são aqui, quais dias que trabalham, faz o convite um pouco mais. Nós temos dois períodos, né, nós atendemos no período matutino, os alunos iniciam as aulas às sete horas da manhã, né, até às onze, e depois no período vespertino, das três às dezessete horas. São dois períodos, fica aberto aqui a escola, né, para atender esses alunos. Nós temos aqui um total de, aproximadamente, sessenta e cinco alunos, né, que nós atendemos semanalmente aqui na escola. Professor, então está estendido o convite aí, parabéns pelo trabalho, não só para o senhor, em nome do Carlos Molina, para todos aqui da PAIC, é um trabalho magnífico, em torno de muitos alunos, e o trabalho intelectual, desenvolvimento deles, coordenação motora também ajuda. Eu vi, por exemplo, o Elves é um exemplo que estava treinando há muito tempo para o atletismo. Os garotos, então, estão de parabéns, porque isso é algo que coloca no coração deles mesmos. E o Fabiano, o Elves também sempre fala, lá na PAI, estava trabalhando, estava aguando as coisas, então eles criam responsabilidade, isso é bom para eles. Com certeza. Ajuda muito, o desenvolvimento, é tudo para eles, tanto questão física, questão intelectual, o dia a dia aqui com eles, a amizade que eles criam também entre eles, então isso é muito importante, até aumentar também, vamos dizer assim, a questão deles estarem mais interagidos, a interação um com o outro, isso é muito importante aqui para eles. Faz muito bem, sem dúvida alguma. Com certeza. muito obrigado. Professor, a gente agradece aqui, e olha, eu quero parabenizar, porque todos ficaram muito quietinhos, antes eles estavam conversando aqui, o professor falou, vamos fazer a matéria, fiquem quietinhos, façam silêncio, e todos ficaram quietinhos, todos ficaram em silêncio, tá bom? Muito obrigado a todos que ficaram aqui em silêncio, Elvis, o Léo, Fabiano está ali no quizinho para a matéria, sem vergonha, e o professor Rogério também, tá bom? Olha aí, rapaziada é alegre, é bonito de ver. Eu, Bruno Leal, aqui diretamente da PAI, para a TV Sobrinha MS, que é o mais conteúdo para a sua vida.